O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou um relatório que retrata a situação dos centros de internação de menores infratores no país. 317 dos lugares inspecionados estão obrigando 20% de jovens a mais do que a capacidade máxima. O relatório do Ministério Público revela que as unidades de internação em 16 estados e no Distrito Federal estão operando acima da capacidade. O levantamento foi realizado entre março de 2014 e março deste ano. Os piores números foram registrados no Nordeste. Lá são 2.360 vagas para quase o dobro de menores infratores. O estado mais preocupante é o Maranhão, que tem 786% a mais de adolescentes do que a capacidade dos centros de ressocialização. Depois vem o Ceará. O déficit total de vagas é 1.995. O Sudeste é a região que mais oferece vagas no sistema de ressocialização para menores no país, mas ainda assim há superlotação em maior parte dos estados. O Espírito Santo lidera essa lista da região com 28% internos a mais que o número de vagas. Em contrapartida, o Rio de Janeiro é o único estado da região que não está superlotado, com mais vagas que internos. Diante dos números apresentados no relatório, cada Ministério Público deve analisar se há ou não possibilidade de algum ou alguns desses adolescentes irem para o regime da semiliberdade ou mesmo para a liberdade, de maneira que essas vagas sejam otimizadas. Isso aí tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado, para que nós não criemos problemas maiores com a liberação intempestiva de adolescentes. Além da superlotação, o Conselho desaprovou as condições que os jovens são abrigados. Os locais são insalubres e não há separação por idade ou por infração cometida. Os diretores das unidades argumentaram que o motivo disso é a falta de espaço físico. Além disso, a estrutura para a educação não é a ideal e está em total desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Faltam espaços para escolarização, práticas esportivas, lazer, cultura e profissionalização para os adolescentes. Isso é extremamente preocupante porque inviabiliza ou dificulta extremamente qualquer trabalho de socioeducação.